Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um vídeo do curso de modelagem 3D utilizando o OneShape onde nós vamos trabalhar com tangências entre arcos e linhas, além de trabalhar com extrusões feitas de forma individual que é o caso deste modelo aqui criando um esboço plano frontal vamos habilitar aqui o plano frontal onde nós vamos criar um círculo na origem mais um outro círculo aqui nós vamos criar mais dois círculos sendo que este primeiro círculo, a dimensão dele vai ser de 24 este aqui, ele vai ter uma dimensão de 42 aqui nós temos uma dimensão de 36 e aqui uma dimensão de 64 agora nós vamos começar a trabalhar com as tangências antes disso, vamos criar aqui uma dimensão de 100mm entre os centros para trabalhar com as tangências dentro do OneShape principalmente linhas, arcos e círculos é muito mais fácil do que trabalhar com o FreeCAD então vou pegar aqui a linha vou desenhar uma linha maior que o diâmetro aqui e uma outra linha aqui embaixo também maior que o diâmetro agora eu vou habilitar aqui ó a restrição de tangência ela já está até habilitada ela já mas estou habilitando aqui novamente para poder mostrar como fazer vou selecionar o primeiro círculo e a linha ele já vai tangenciar aqui a mesma coisa o segundo círculo e a linha este círculo com esta linha e este círculo com esta linha agora usando o trim nós vamos começar a fazer os recortes então vou retirar o excesso aqui do que tem com relação às linhas e ele já executa a tangência entre as figuras agora eu vou criar aqui um retângulo como se fosse um rasgo no cubo para poder colocar uma chaveta eu vou pegar aqui ó um retângulo definido pelos lados opostos aqui nessa dimensão eu vou colocar como 12mm eu não estou preocupado aqui com a dimensão exata da chaveta né eu estou só criando aqui uma restrição para essa chaveta sem me preocupar com tabela nem nada mesma coisa eu vou fazer aqui com a dimensão em relação ao diâmetro então aqui nós vamos ter 6mm vamos lá aqui essa cota para ficar melhor e agora eu vou aplicar o trim para poder retirar este excesso aqui que não interessa para nós e vou marcar esta dimensão que nós temos aqui vou marcar como 4mm então o nosso esboço ele está criado e agora eu vou poder fazer o seguinte eu vou ter 3 extrusões para poder fazer aqui e as 3 extrusões vão ser feitas de forma diferente porque cada uma vai ter uma dimensão então eu vou fechar este sketch aqui eu vou desligar ou vou desabilitar aqui os planos para poder ficar mais fácil para a gente poder enxergar o que nós vamos fazer então o nosso sketch está habilitado eu venho aqui em extrusão o primeiro a primeira figura que eu vou extrudar vai ser esse círculo então esse círculo eu vou extrudá-lo com 36mm confirmo aqui que ele está feito uma extrusão seleciono aqui o sketch novamente vou fazer uma nova extrusão essa nova extrusão não vai ser do corpo todo eu vou vir aqui em new eu não quero que ele faça essa extrusão então eu vou desabilitar aqui eu só quero que ele extrude esta parte da peça eu não quero que ele extrude toda a peça então eu vou vir aqui vou tirar essa parte daqui new eu só quero essa extrusão eu não quero toda a extrusão só quero essa parte então aqui eu vou fazer uma extrusão com 24mm dou um enter ele já fez a extrusão só dessa parte confirmo e agora eu vou fazer a outra extrusão que seria a extrusão dessa parte da base então eu venho aqui uma nova extrusão seleciono o que eu quero extrudar aqui eu vou colocar como 12mm e observa o seguinte aqui na seleção nós vamos ter que fazer uma modificação onde nós temos aqui adição você vai em merge entre os elementos ele vai perguntar quais são os elementos que você está fazendo esse merge então você está fazendo merge entre a primeira extrusão e a segunda extrusão ele fala que é uma mistura entre as duas extrusões que já foram feitas então quando você trabalha com esse tipo de extrusão você pode pensar na sequência que você vai criar o teu modelo 3D e aí você consegue trabalhar desta maneira por isso que você está usando aqui o edge se você mudar aqui para new observa que ele tem 3 peças criadas aqui enquanto que se você colocar o edge ele vai fazer exatamente o que? a junção da primeira peça que você extrudou com a segunda peça que foi extrudada e vai criar um corpo único aqui que seria o seu parte 1 e com isso você pode fechar aqui o teu modelo e está criada a sua peça através do que? através dessas extrusões que são feitas de forma individual espero que vocês tenham gostado deste vídeo não deixe de fazer inscrição no canal para poder acompanhar os outros vídeos sobre o curso do Onshape em modelagem 3D até o próximo vídeo do Onshape do Onshape